Que a justiça brasileira é lenta e cheia de burocracias, a população já sabe e por isso desiste muitas vezes de judicializar um processo. Mas a advogada Luciana vem mudando esse cenário aqui em Salvador junto com a sua equipe do Instituto Consenso. Seja bem-vinda, Luciana. Fala pra gente como funciona esse processo. Muito obrigada pelo convite. Eu gostei muito de poder vir aqui conversar e mostrar ao público um pouquinho do nosso trabalho. O Instituto Consenso é uma empresa voltada a resolver conflitos. A gente trabalha como câmara e atua com as técnicas de negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Quais são os processos, as pautas que mais chegam em vocês, que as pessoas desistem de levar pra justiça e vão até a sua empresa procurar? Pronto, as pautas mais recorrentes são pautas de família, pautas de negociação de dívidas também é muito comum e também pautas de inventário também são bem comuns pra gente tentar resolver de forma amigável, que é o que mais é necessário entre as pessoas, né? Se fazer. E por que as pessoas estão gostando tanto deste novo modelo? É por conta de valores, de tempo? Como é que funciona? Pronto, a gente tem o lema de ser rápido, eficaz e lucrativo. E realmente o que a gente faz é tentar dar rapidez à celeridade necessária, também ser barato, o que significa dizer muito menor o valor do que você gastaria no judiciário e também você ser eficaz, porque não adianta existir uma decisão e ela não ser cumprida. E é esse o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo. Fala pra gente então, dá um exemplo de quanto tempo esses processos podem levar com vocês. Pronto, na justiça baiana é comum que um processo dure em média de 7 a 8 anos. Com a gente o processo dura no máximo 90 dias. O porquê dessa diferença entre o tribunal de justiça e o nosso método? O nosso método é baseado no consenso. Então as pessoas são levadas a conhecer a sua responsabilidade perante o conflito e assim tentar resolver de forma mais consciente do que está fazendo. É esse o nosso diferencial e é por isso que a gente faz de uma forma tão mais rápida. A gente faz a resolução de uma forma mais rápida. Você que já entendeu como funciona a celeridade, como é mais barato, procure a Luciana. Nós vamos deixar o contato e o Instagram dela aqui pra você procurar e resolver suas coisas de uma forma mais amigável. Pronto, muito obrigada por participar. O nosso Instagram, as nossas redes sociais é arroba instituto consenso. O meu é arroba doutora Luciana Santiago. Estou às ordens e qualquer problema que precisar resolver, estamos aqui pra tentar solucionar. O nosso Instagram, as nossas redes sociais é arroba.